A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 da casa, isso é excepcional para nós, é maravilhoso. Então, prefiro que vamos mandar mais uma vez de parabéns. Toda a galera que está trabalhando, se empenhando para que esse carnaval aconteça com muita alegria e felicidade e com segurança. Estou muito feliz. Obrigado a todos aqui pela presença maravilhosa. Estar aqui, primeira vez, no carnaval de Bacabal, terceiro dia, né? Segunda de carnaval. Estou muito feliz. Estou sabendo aí que a galera foi uma das atrações mais pedidas pelo público. Então, estou muito feliz a todos que atenderam esse pedido. Obrigado a todos os contratantes, obrigado a toda a secretaria, a prefeitura, muito obrigada. E vamos botar esse povo para sofrer, para curtir, para dançar carnaval. Levantei a bandeira da Sereste e eu uso o Sereste da Clecinha. Então, estar em grandes festivais do carnaval, mesmo usando o Sereste, é uma responsa, porque a galera fica só, ah, é carnaval, será que vai cantar só o Sereste? A Clecinha canta tudo, a Clecinha tem 20 anos de cor de carreira aí. E já fiz muitos festivais, já puxei muitos blocos, já fiz vários eventos gigantescos e sempre fui preparada para qualquer tipo. Então, a Sereste da Clecinha é um projeto que eu idealizei, graças a Deus, hoje é um dos ritmos que está todo mundo resgatando também, dando aquela força. e Sereste no carnaval, aguardem, vai ter Sereste elétrica também. Preparei um bloco de carnaval, coloquei um repertório de carnaval com as músicas que estão na boca da galera, aquela sequência da Tancinha do TikTok, tem também a boate da Baronesa, e aqueles axés que a galera não vai esquecer nunca, vai passar vários carnavais e todo mundo sempre vai cantar. E com certeza, as minhas músicas autorais, a música da Sereste da Clecinha. Clecinha, alguma que você não pode deixar de cantar no show? Arrocha aí, meu irmão. Davi, né? Davi é uma das mais que ficou em primeiro lugar durante dois anos, no São Luís, no Spotify, em várias rádios também. Então, Davi é a música mais pedida, e o Davi aí, campeão do BBB. Vamos lá! Davi, o que é que você está fazendo aqui? Quem é essa mulher sem roupa aí em cima de ti? É essa pelada que vinha curtir? É Davi! Ô, Davi! O ex-amor que não vim por alguém que só me parou, eu te espero que siga a sua vida e que esqueça o que roubo. O ex-amor que não vim por alguém que só me parou, eu te espero que siga a sua vida e que eu te espero que siga a sua vida e que eu te espero. Eu te espero que siga a sua vida e que eu te espero que siga a sua vida e que eu te espero que siga a sua vida. Legenda Adriana Zanotto